E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, por favor, torne-se membro do canal do Negão. Pois você, olha só, você periga de ganhar dois livros por mês, duas vezes, a cada 15 dias, certo? Dois livros e duas camisetas. Os livros da vez são esses. Pai rico e pai pobre e como viver com 24 horas por dia. Maravilhoso também. É isso aí. Mais duas camisetas. Isso, mais duas camisetas. R$7,99, tá ligado? É baratinho. Torne-se membro aí da gente. E aí, Neguinha? Meu anjo, nesta pílula, eu vou falar de uma professora, professora Helena. Eu vou aqui, até pra não ser injusta, eu vou ler o título pra vocês saberem o que vocês devem esperar dessa live. Professora pede a morte de pessoas de direita e é afastada. Oh, meu amor. Não preciso dizer mais nada, mas... Mas antes... Na pílula eu vou destrinchar tudo o que ela falou. É isso aí. Antes, eu quero te pedir 30 segundinhos do seu time pra gente poder te passar aqui o parça do canal que ajuda a gente a manter essa bagaça no ar. Se liga só. Tudo bom? Bom, doutor Eberson, é fato que a depressão virou uma epidemia. E uma epidemia que destrói a sua cognição e a sua qualidade de vida. E a sua qualidade de vida é se você perde dinheiro, você perde sua parte física, sua parte de inter-relação pessoal. Você perde a parte social, ambiental, sua parte espiritual, sim. Você perde as suas crenças nucleares. Então não deixe ela destruir a sua vida. No meu canal, daremos um caminho a ela. Um abraço. Até a próxima. Ó, seguinte. Quer saber mais sobre o doutor Herbstrom? O link está... Não é Herbstrom. Eberson. Eberson. Obrigada. Eu gosto de inglesar o nome dele. Obrigada, obrigada. O link do canal dele estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Entra lá, assiste um vídeo, faça um comentário. Faz live direto ele também, hein? Faz, ele gosta. Diretão ele está fazendo live. O conteúdo dele show de bola. E aí, o que a nossa querida professora Helena disse para os seus queridos alunos? Meu anjo, eu já te falei e eu vou falar de novo. Essa aqui não é a professora Helena. Não é a professora Helena? Nem um pouco. Não tem nem as ombreiras da professora Helena, ela tem. Não é nem um pouco. Tudo bem. Totalmente diferente. Tá, vamos lá. Essa matéria está na Revista Oeste com o título Professora pede a morte de pessoas de direita e é afastada. Na verdade, isso aqui aconteceu, se eu não me engano, faz umas duas semanas. Se eu não me engano, foi no dia 12. Provavelmente foi o mês passado. Mas muita gente pediu para a gente falar sobre isso. Eu sei que repercutiu muito. Aí a gente passou em branco aqui no canal. Só que teve o fechamento disso tudo. Então eu vou colocar aqui para vocês verem os absurdos. Eu não vou falar o nome dela. Professora da escola municipal Gerino Zugno, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Ela comentava a derrota do Pepe Vargas, que é candidato do PT à prefeitura da cidade. Pepe? E aí, eu falei por quê? Não, eu tô porque lembrei do Chaves. O Pepe. E aí acontece o seguinte, vazaram esses áudios. Vazaram esses áudios e aí todo mundo falou, oi, professora? Senhora, senhora, é bem... Enfim, a gente vai colocar o áudio aqui. Só para vocês terem uma noção mais ou menos do que foi falado aqui. Só uma pincelada. Ela falou, da direita, quanto mais pessoas morrerem de corona, melhor. Aí ela diz aqui também, Alessandro, o seguinte, ó. Ó, eles se referem ainda, a educadora também pede que conservadores venham a óbito em razão de várias doenças. Aí ela fala, AIDS, câncer, fulminante. Existe câncer fulminante? Câncer fulminante. Câncer é câncer. Para mim, é melhor. Já que a gente não pode fuzilar, então, então, que vão na praça fazer bandeiraço. E, se Deus quiser, morram tudo de corona. Adultos, mulheres, idosos e crianças. Não vale um. Não se salva um. Isso aqui foi só um tequinho do que ela falou. E a gente vai colocar o áudio para vocês terem uma noção. Vamos dar uma olhadinha no áudio. Tá bom? Vamos dar uma olhada. De repente, vocês estão exagerando. De repente, eu estou exagerando, né? De repente, vocês estão exagerando. Isso. É por isso que eu estou criando meus filhos diferentes, gente. Se depender dessa nova geração, todos os alunos que passam pela minha mão e mais os meus filhos, se depender dessa nova geração, ah, vão ser muito mais sacanabota. Não vão mais cair nesses discursos de oportunista, mas não vão mesmo. Mas vão ser muito mais sacanabota. Vão saber que tem coisa que só se resolve que nem se resolve na Argentina, na França. Botando fogo em ônibus, quebrando mercado, quebrando banco, saqueando mercado, saqueando loja. Que é desse jeito que se resolve as coisas. Que na paz, na democracia, não se resolve é nada. Gente, eu não estou participando dos debates, mas eu vou falar para vocês bem honesta, tá? Que bom que vai ter bandeiraça na praça. Porque da direita, quanto mais morrerem de Covid, de tudo, de AIDS, de câncer fulminante, para mim o melhor é. Já que a gente não pode fuzilar, então que vão na praça fazer bandeiraça. E se Deus quiser, morram tudo de Covid. Mas olha, adultos, mulheres, idosos e crianças. Não vale um, não se salva outro. Desce o outro que tem outro áudio. Ah, certo. Tem mais um aqui. Quando começou o Covid, eu pensei, lindo, maravilhoso, vai morrer um monte de velhos. Velhos são machista, racista, reacionário, conservador. E o PT vai se reeleger. Foi o que eu pensei quando começou o Covid e me disseram que só morria velho. Eu acho ótimo, porque eu não tenho nenhuma infinidade com velho. Porque eu não tenho saco para gente velha. Porque eu acho que a partir do momento que você não consegue se atualizar para viver nesse mundo aqui, de fato, você é um peso na terra e deveria ser morto. E sempre são os caras moralistas, conservadores, crotos, né? Então, na verdade, vai ser bom, vai agilizar, porque eu estou achando que eu estou morrendo tão pouco, gente. Olha, a gente não conseguiu se eleger nas capitais ainda. Tem que morrer mais. Está morrendo pouco. Uma hora vai morrer o suficiente da gente conseguir ganhar. Uma hora eles vão morrer o suficiente. Tem que morrer, gente. Tem que morrer. Quando começou o Covid, eu pensei, lindo, maravilhoso, vai morrer. Posso falar? Pode. Nenhuma novidade. Gente, é absurdo isso. Não, não é não. Eu vou... Não, presta atenção no que eu vou falar. Nossa, eu fiquei horrorizada quando eu fiz a aula. Presta bem atenção no que eu vou falar. Um dia, um dia, um dia, você fala assim, quer saber? Vou fazer um potinho. Um potinho desse aqui, olha. É o meu pote preferido. Que é uma cumbuquinha dos japonês. Que eles gostam de pôr uma paradinha aqui, os japonês. Eu pego esse potinho aqui, pode ver que ele está sujo. E coloco leves bimbadas, leves bimbadas de sorvete no viado, certo? Uma, duas, três, quatro, cinco, às vezes seis colheres. Às vezes seis. Às vezes eu estou na pegada, mando seis. Aí o que você faz? Você pega, abre uma lata de leite moça. Preste atenção, não é leite condensado. E sim leite moça. E você joga por cima, certo? É a receita. Você joga por cima. Depois, você pega quatro bolachinhas. Quatro. Não exagera. Quatro. Coloca as quatro na sua mão e aperta. Como se fossem nozes. Certo? E aí você faz assim, olha. E quebra por cima desse leite condensado. Aliás, desse leite moça. Depois, sabe o que você faz? Diário do Centro do Mundo. Galãs Feios. Henrique Bugalho. Meteoro Brasil. Deixa eu ver quem mais aqui também. Mano, tem inúmeros canais de esquerda. Pega pelo menos um sete. Não interessa o assunto. Não interessa o assunto. Qualquer assunto. E presta atenção nos comentários. Não presta nem atenção nos caras. Porque os caras pegam leve. Porque eles sabem das diretrizes da comunidade aqui no YouTube. Então, eles sabem que se eles pisarem um pouquinho no acelerador. E alguém de direita resolver dar uma de Sleeping Giants. Aqui na plataforma o cara se fode. Então, tipo... Entendeu? O cara presta bem atenção. Mas dá uma atenção. Dá uma atenção nos comentários. Esses comentários que essa mulher tá fazendo é o comum. Não é tipo assim. Vira e mexe aparece um doido aqui no canal. É porque tem que chegar no STF e matar todo mundo que não sei o quê. Mas aí você vê que é um. É dois. Num universo de mil. Duas mil pessoas que estão nos assistindo. A maioria só tá puta. Pessoal quer mais dialogar, conversar. Pessoal quer mais dialogar e tá puto. E quando eu digo tá puto, o cara tá assim. Caralho também. Os caras também quebram as pernas, hein. Mas ninguém deseja a morte de ninguém. Ninguém deseja um câncer pros nossos queridos ministros. Ninguém aqui deseja isso. É só olhar os comentários. Eu faço esse desafio pra você, irmão. Você que é de esquerda e tá me assistindo. Você sabe que direto você cola aqui na live pra escrever. O Bolsonaro tem que morrer. Esse genocida tem que morrer. E não sei o quê. Mas nesses outros canais, é a maioria. Acha que eu tô exagerando? Tira um dia. Por que eu falo do sorvete? Porque se é um sorvete no viado, você não vai conseguir, irmão. Aí você vai ficar dois minutos e não vai ver. Fica cinco minutos. Só lendo os comentários. É só o que sobe. Ah, o miliciano tem que morrer. Ah, o filhinho dele tem que... Mano, a Laurinha é a preferida. Laurinha é a preferida. Tudo é uma criança. Direto você vê... Não é Henri Bugalho nem tanto, nem no Galãs Feios. Mas naquela Diário do Centro do Mundo, Meteoro Brasil. Nesses outros, mano, os comentários. Principalmente de live. Principalmente de live. Que passa milhão. Acho que o cara pensa, mano, é aqui que eu vou destrinchar o ódio porque não vai ficar gravado. Mas fica, viu? Vacilão. Fica lá gravado. Se o cara quiser, ele consegue pegar o que você escreveu. Então, tipo assim... Ai, nossa! Meu Deus! Você viu o que essa professora falou? Nenhuma novidade. O que me preocupa... Nenhuma novidade. É, não é um cara que não coloca nem uma foto no perfil dele e fica comentando numa live e xingando. É que no próprio discurso... Mas esse cara, ele existe. Não, eu sei. Esse cara, ele existe. Mas muitas vezes, ele é aqui nos comentários o que ele não é no dia a dia dele. No dia a dia dele. Ele é, sei lá, baixa ali o... Pra mim, ele é muito pior. É, mas assim, ela é professora e ela diz... Eu vou... E como é que ela fala? Eu vou fazer isso com os meus filhos e com os meus alunos. Eles vão ser faca na bota e vão queimar e vão isso. Vão seguir o exemplo da Argentina. Então, assim... Outro dia... É... Isso vai além, entendeu? Outro dia eu vi um tweet. Que doideira! Um tweet. Um bagulho estilo dessa mulher. Além do meu entendimento. Um dia... Um estilo... Um estilo dessa mulher, só que era mais suave. Era mais suave. Que era um bagulho de doutrinação nas escolas. Mas era muito mais suave que o dela, mas rolava. Tá ligado? Aí, embaixo... Os comentários embaixo eram assim... Assim que eu me formar, vou fazer a mesma coisa. Quando eu terminar a faculdade, também vou doutrinar. Se depender de mim, as crianças vão ser doutrinadas sim. Entendeu? Eu penso desse jeito e é isso que eu vou passar pros meus alunos. Então, tipo assim... Pra mim... Nenhuma novidade. Essa só foi uma mulher que desabafou em áudio. Mas, tipo assim... Mano... Vai por mim. Pega hoje. Hoje. Não interessa a notícia. Foda-se a notícia. Ah, sei lá. Bozo fez não sei o que, não sei o que lá. Olha os comentários. Baixa os comentários. Até no próprio CNN, no canal CNN, tem esse tipo de comentário que você tá falando. Eu já reparei. Então, tipo assim, meu... Tá ligado? Ai, você tinha que ser mandado embora desse programa. Caralho, moral. Como é que você pede pra alguém ser mandado embora de qualquer coisa? Que mundo você vive? Que mundo? É, você quer ensinçar o diferente. E o cara de direita também dá dessas de vez em quando. Mas é a minoria. Mas tem uns caras também que... Ah, a gente precisa ir lá e só vai dar certo quando matar todo mundo. E não sei o que. E eu falo, mano... Eu já bloqueio. Eu não dou nem boi, velho. O cara faz esse tipo de comentário num vídeo meu. E eu vejo, porque eu vejo os comentários. Mano, eu bloqueio. Gente maluca. Bloqueio e acabou. Sabe o que é mais da hora? Quando você bloqueia... Deixa eu ensinar uma coisa pra você, otário, que é hater. Certo? Quando eu bloqueio você, sabe o que acontece? Você pode ainda comentar no meu vídeo. A questão é que só você vai ver. Olha que louco isso. A Cleide se entrar no vídeo não vê. Outra pessoa que se entrar no vídeo não vê. Só você vai ver. Então você nem sabe que foi bloqueado. Olha o quanto você é otário. Você vai destilar o seu ódio só pra você. Quando você entrar com a sua conta, você vai ver o seu comentário lá. Tanto que tem uns otários que tem um monte de conta. Sim. Aí eles escrevem assim... Está pagando meus comentários, negão? Aí eu falo assim, não, eu estou lendo o seu comentário e eu pego e respondo. Aí ele pega e faz um comentário zoando. Aí eu pego e bloqueio. Tá ligado? Eu gosto, porque eu gosto de ler os comentários e gosto de zoar vocês. Eu gosto de bloquear vocês. Porque eu sei que vocês são idiotas o suficiente pra continuar bloqueando... Continuar comentando... Achando que você está sendo... Achando que alguém está te vendo. Não. As pessoas não estão vendo o seu comentário. Tá ligado? Sei lá, isso daí é... Essa professora aí, na moral, essa professora aí não me espanta em nada. Tem vários malucos que nem ela. Mano, é só... Tira um dia aí, sorvetinho no viado. Vai ver se eu não tenho razão no que eu estou falando, tá ligado? Por isso... O Alessandro sempre fala... Pessoal, tudo bem? A gente tem um cuidado de olho nos nossos filhos. O que eles estão falando? O que eles estão pensando? Como é que eles estão agindo? Porque isso tudo reflete no dia a dia. Exato. Você acha que ele está muito estranho? Está muito revoltado? Está muito isso? Senta aí, vamos trocar ideia. Exatamente, para vocês verem que o que a gente está falando aqui é verdade, o que eu estou falando aqui é verdade, esses dias a Alana estava falando, é, Bolsonaro. Porque a gente fala muito sobre política e está falando, e ela é, o Bolsonaro, isso. O Jamal também estava falando esses dias. Então, assim, influencia, gente. Então, tem que tomar muito cuidado para ver quem está influenciando o seu filho. Ou se você está preparando ele para esse tipo de situação. Outro dia a Alana estava falando, o Bolsonaro. O Bolsonaro, é. Porque o meu pai tem mania de falar, esse Bolsonaro aí. O que ele está aqui? O meu pai bota apelido em todo mundo. Exatamente, porque assim, se você não preparar seu filho para que ele consiga desviar desse tipo de discurso, entendeu? Porque você não pode mexer nela, você não pode fazer ela se calar, mas o seu filho, você pode fazer com que ele receba isso de uma forma diferente. Exatamente. Nossa, que coisa doida, que horror. Não quero meu filho perto disso. Não dá, entendeu? Então, gente, vamos ficar de olho nos filhos, porque estão aí. Antes da gente finalizar essa pílula, para a gente ficar mais tranquilo e leve, eu quero pedir para você 30 segundinhos para você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça no ar. Se liga só. Pessoal, tudo bem? Venham conhecer e participar do meu canal, Fábio Canuto. As escrituras falam, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Pessoal, podemos ser dentro de nós um poder que é capaz de fazer o impossível infinitamente mais do que sonhamos. Saia da frente da TV e de imposições religiosas e tenha a vida transformada através de princípios espirituais do próprio Criador. Valeu, tamo junto. É isso aí. Quer saber mais sobre o Fabão e o canal dele? O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Fechou? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E, na boa, pega a receita do que eu falei e vai conferir lá se eu estou zoando, se eu estou exagerando. O negão deve estar exagerando. Não. Vai lá. Olha os comentários. Não precisa olhar o que o cara está falando, porque eles pegam a leve por causa das diretrizes do YouTube. Mas dá uma olhadinha nos comentários. Dá uma olhadinha. Que nininha. É nóis.